Olá, bom dia! Depois de sete meses, a Blitz da Lei Seca está de volta às ruas do Rio para evitar risco de contaminação para os agentes e para os motoristas. Um protocolo de segurança foi desenvolvido com a Secretaria de Saúde. Para evitar aglomeração, apenas um motorista será chamado por vez para fazer o teste do bafômetro. Revolta a qualquer instante aqui do Rio com outras informações do Fala Brasil.